O que é feio, os caras ficam brincando quando tá vendo Que necessário O papo é reto mesmo Será que eu boto um chipzão nesse carro? Hum? Vai ficar de psico, não vai não? Aí ninguém pega o homem, mano Aí é muito roubado Aí vira o carro do Brian 4, eu tenho que mandar 50 mil no Pix da Maria Qual é o Pix dela? 4, 4, 3, 2 4, 2, 3 Ah, nem ferrando Ah não, tem sim E aí dos mecânicos? Tem mecânica, mina? Não, né? Nem mecânica Tá aí, minha querida Marinha Qual o teu Pix? 4, 3 Tá aí, mina? Ué É, que carro feio, mano Meu Deus Nossa, estranho, pai Estranho Ué, 8, 9, 3, 2 Eu não vou ter dinheiro pra usar o meu, velho Ai, é foda Peraí, deixa eu falar aqui com a Lely aqui Ver se ela limpa o dinheiro pra mim E aí, dona? Tô na palminha com o carro aqui Esse aí é o Silvia Ô, Lely Pô, meu avó já pitutu, hein? É? Você não tá gostando? Desliga a ligação, pai Desliga a ligação Hein? Lava o dinheiro pra mim? Tá Tenho quase 2 milhas Lava não? É, você lava É que tem o dinheiro da encomenda com a patina Mas eu lavo, hein? Não, eu... Não, quem... Não, qualquer coisa eu falo com o tatu Pô, só que se tiver soprando Se não, não, tá doido Eu vou ver aqui o que te falo Mas eu acho que... Me avisa Vê quando você consegue lavar, então Fechou? Fecha Faz o cálculo Beleza Peraí que a Aurora falou pra mim Ligar pra ela Fala aí, moço Ah, então, né? Pra começar Quantos anos você chama? Ari Ari Então, Ari O que que tem de modificação neste veículo? Cara, esse carro não tem para-brisa, velho Deixa eu só fazer um teste aqui Rapidinho Peraí Tá Eu acho que esse carro não tem vidro Vê se tem Tem Ah, ele tem, mano Mas é muito... Eu tô te chamando de folgado lá, viu? Pô, tá muito limpo Eu? Ah, aham Eu te chamo de folgado lá Não sei não Teus amigos lá? Não, tá ali, ó Aqueles caras lá? Falou o que? Falou o que de mim? Falou que tá folgado Do nada Aham E tu tava só de caquinhas escutando, né, boy? Eu tô esperando pra tirar meu carro Ah, entendi Não, demorou Pode deixar Qual foi ele? Só pra mim saber O laranjinho ou o azulzinho? Oi? Tem laranja Laranja, né? Não, tete Beleza, pode botar o fomeiro Ah, deixa eu comer Tem na frente também? Não? É aqui, ó Caraca Tem mesmo o que, Boku? Do que que tu tá falando aí? Ah, tô feio Sai, a gente Para choque, porta Ah, tá O chassi, para lama Pode ir mudando aí Tudo que der aí Pode ir Eu vou no... No aerofólio Tem seis modelos Esse é o padrão Um... Tá, deixa eu ver Dois Três Quatro Cinco E o seis Peraí Volta Qual o teu? O azul? Deixa eu ver Quatro E o cinco E o seis Pô, eu não curti nenhuma cor desse aerofólio aí, viu dona? Papo Esse aí até que fica mais ou menos Pô, a cor tá meio... Meio... Tá meio estranho, né? A cor desse aerofólio tá meio... Tá ligado? Meio esquisitinha, mano Deixa eu ver Não, mas ele tá com preto aqui em cima Que tá ligado? Tá estranho É, tô ligado, tá estranho Deixa o padrão Deixa o padrão Daí eu vejo depois qual o aerofólio Tá bom Esse pacor eu vou deixar o padrão, vai Porque os outros aerofólios é mó estranho Pode ser? Aham Da frente? Tá, vai Volta Ah não, acho o porta mais da hora, velho É, se pá, volta Ah não, o três é mais espancada Bota o três, bota o três Bota o um Bota o um, bota o um Bota o três É, deixa esse aí É, bigodinho, é bigodinho Fala Sabe o que eu tenho e tu não tem, fio? Humildade, fio Sabe o que tu tem carro bom e tá te merecendo Vai me atropelar mesmo, mano Tu vai me atropelar mesmo Tu vai me atropelar mesmo, bicho Tô te atropelando? Vai lá, mano, rotaciona, vai, vai, vai Vai lá, mano, rotaciona, vai, vai Vai lá, rotaciona o que, moleque? O traseiro Traseiro É, padrão Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis e um sete Ah, que pior que o seis fica bala entre vocês Nossa, que estranho, o sete Sete Ficou de psico, né, criança? Volta aí, mecânica, deixa eu ver O seis Cinco Quatro Três Dois E um Coloquei esse dois Me vai ficar mais ficando O cinco, tu botou o dois? Cinco E o dois O dois é esse Deixa eu ver o cinco O cinco O dois é mais baixinho Hum, o tomadinho já melhora, viu, mano O tomadinho já melhora Só que esse carro, ele meio que Não é Tá ligado? Qual é o original? Não, deixa eu ver o original Padrão Padrão, né? Deixa o padrão mesmo Tá Hum, a saia Ah Tem sete modelos Vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis e um sete Esse aí deixa o carro todo estranho, hein Deixa eu ver o... Parece que tá quebrado a porra do carro Vai, volta 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 Aí, essa aí, ó Vou colocar uma saia muito baixa Eu acho que tá da hora que tu mexe atrás É, papo Não é assim, tá suave Deixa essa aqui? É, essa mesmo Deixa eu só, deixa eu ver o seguinte É, a frente aqui do carro Bota, é, não, o para-choque mesmo É, volta no para-choque pra mim ver Os, o penúltimo e o último Seis Ah E o sete Esse sete fica até que invocadinho, rapaziada Só que deixa o carro muito grandão, tá ligado? Bora aqui, dizão, pode ser uns becos Tá, tá, tega Deixa normal Mac O padrão? É Não, o que eu botei É esse Isso Como é, como é, como é? O capô Tá Tem quatro Preciso vender spray pra polícia Daquele jeito que eu te falei Três E o quatro Vai de novo Um Dois Três E o quatro É, boto quatro Vou organizar, rapaziada Opa, vou mesmo Vou mesmo Eles vão vender spray pra polícia Qual a chance disso dar errado? Ah, o chassi vai mudar o parol Acho que se desenrolar A traseira? Não, da frente Da frente É tipo a maquiagem do carro Ah, pode crer Qual que é o original? Esse aqui, preto Ah, e o branco Deixa eu ver o branco Aí aqui fica com o olhinho branco Pô, esse aí fica mandadinho, hein Fica diferente Fica da hora, né, pai? E esse aqui? Muda, muda Pode botar o outro aí Esse aí, branquinho Ah, deixa eu só ver Um com esse aqui Ahm O paralama Paralama? Cadê? Deixa eu ver Tem quatro modelos também Vai Um Dois Três E o quatro Ó, esse aí fica esparradinho, hein Deixa eu ver Volta pro original Ó, quatro Três Dois Um E o padrão Padrão, bota um Um Bota dois Dois Deixa eu ver Esse dois aí ficou mala Tá estranhão Bota dois, bota dois Tá O traseiro também Tem quatro Traseiro Vai, deixa eu ver Ó, padrão Um Dois Três E o quatro Deixa eu ver o dois Dois Se eu não bagulho aqui Um detalhezinho no farol, né É Bota um Um Normal É o padrão esse aqui Vai, um Aí sai o adesivo Vou lhe dar ponto Dois Três Bota o dois Bota o dois Dois, tá bom Aí tem o interior Do carro Peraí, tá varando Ih, caramba Não, bota o dois Não, tira o dois Tira o dois Dois é o Que tem tipo um buraco É, acabei de ver Não, um Deixa o padrão Deixa o padrão Tá, padrão Chega Pô, bagulho feio, mano É Eu ia pro interior Mas não mexer fora Primeiro Aí Depois você vê o volante O Mec, mec Ah, tem uns adesivos Nele também Tem três adesivos Deixa eu ver os adesivos Esse Esse E esse Só tem esses três Daora, hein Será que eu boto Da Mona Lisa, rapaziada Deixa eu ver um Da Mona Lisa, hein, chat Que que cê Tô muito É, essa aqui é do filme É Fica pala, hein Deixa eu ver o dois E o três Amarelo, mano Só que daí Eu vou ter que mudar Nossas coisas Se for deixar Pô, eu acho que Vou deixar com adesivo, hein O três é bala também, né, mano Só o retrovisor aqui Ficou estranhão Bota o adesivo padrão, dona Esse aqui? Não, o Um lá Só que daí ia ter que mudar O capô, né Muda Muda o capô Muda o capô, hein Tá Ó, um Dois Ó, deixa eu botar de novo, ó Um Dois Três E o quatro Não, deixa o original Pô, nem curto o carro plotado Mas esse aí ficou maneiro, mano Ficou bravo Ficou, né, pai? O que mais, dona? Deixa eu ver as rodas Você quer ver as rodas agora? Vamos ver, vamos ver Que essa aí tá feia, ó, né Desesportiva? Ah, pior que eu falei Que ia deixar meio um roxo, né, mano Pô, pior que a Mona Lisa Fica meio manjada, né Eu depois mudo, vai Essa? Essa é braba Só que é manjada, né, mano É, todo mundo usa, é É, muda aí, dona Muda aí, deixa eu ver Pô, pior que A caixa de roda desse carro É muito grande, mano A roda dele fica pequenininha Se rebaixar Fica um pouco mais da hora Mas eu acho que pra cá Tem roda maior Ou não Tô enganado, eu não sei Mas rebaixar já é na outra É, na outra Ué, só tem isso? Não, vou passar de novo Vai começar do início Demorou Eu botei Um mais que esse Esse aqui, né Esse Essa criança é toda isso Tu não é, mano? Essa parte cinza Dá pra trocar a cola também Caso assim Uhum, visão Que significa T-M-N-C Tropa Isso aí, tá desatento Bora, galera Batei 5 mil likes Família Falta 400 Geral Deixa o like aí Minha tropa Qual foi? Cara, esse carro Num roxinho Hum, hum, hum Ficaria bala, hein, mano Igual aquele que a gente Viu a O vídeo agora Há pouco Volta aí, volta aí Volta, volta Não, volta Pode voltar mais Na preta Volta Na verdade Passa aí Passa Essa aí Até que ficou maneirinha Dourada, né Já marca essa aí E vê outra 927 Tá Ai, que legal Ai, que legal Caraca, volta Volta lá Volta Essa aí Fica pala, hein Com esse detalhe Bota essa Ó, bota essa Ficou da hora Ficou da hora Tá Hum E Hum Hum Pode ter Deixa eu ver Print do carro no Discord Deixa eu ver Ó, tá Padrão Um Dois Três Quatro Cinco E o sexto Bota o quatro aí Ah, fica até que maneirinha assim Volta, volta Volta É porque, mano Esse aerofoil tá muito largo Vai Vai Bota o primeiro aí Tá Deixa eu ver esse aí Esse é o dois Esse é um O dois é esse É mais alto o dois Deixa eu ver o dois Deixa eu ver o um, quer dizer Um é esse Hum Peraí Deixa eu ver Falaram que mandaram o print do carro no Discord Hum Aquele carro tá de puta, hein, mano Vamos fazer o seguinte Tira Tira Isso aí Vamos Eu vou te lançar meio que uma cor E você vai Aplotar Tira o adesivo Eu vou meio que te falar uma cor Você coloca Fechou? Tá Tá bom Tira aí o adesivo Isso É Ó Tu vai meio que Lançar um roxo meio rosa Pegou a visão? Hum Peguei Nossa Pensa consigo Demorou Adorei Adorei Ah, sim Tipo, um pouco mais Puxado pro rosa É um pouco mais escuro também Assim, tá muito claro Acho que tá com o perolado branco Talvez, hein Deixa eu ver Ele tá bem branco É É, né Com ou sem? Deixa sem o perolado por enquanto Tá, peraí Eu ia dar um... Aham Porque tá sem assim Não, assim Acho que tá puxado pro roxo, hein O perolado? Aham Tá Vou tentar achar aqui Se você ver... Ó, faz o seguinte Volta um pouco Volta, volta Volta um pouco aí De um perolado aí Que eu vou te falar um pouco Volta 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 Deixa essa cor Tá, azul Isso, deixa aí Aham E aí tu lança de um roxo Meio rosado, tá ligado? Que eu acho que vai ficar muito bala Só que tá fosco É verdade, perdão Tá fosco ainda É, um pouco mais escuro Aham Agora tá metade Ah, foi mal Aí, quase isso, hein Um pouco mais escuro Uh, nossa Ficou bala, hein Ai, calica Esse mesmo, esse mesmo Nossa Você acertou, hein, mina Caraca, mano Ficou onde? Ficou, pai? Ficou merda Boa Tá com o cria do design aqui Faz o seguinte, dona O farol Deixa no black mesmo O farol Tu botou branco Que agora como ele tá mais escuro Lança do preto Uhra E aí Ai, calica Sobrado Pô, só esse vidro branco Que Pô Xarope Chute Ah, eu acho que Fora a gente já mexeu Tá Deixa eu ver o que é a antena Ah, o que é a antena Alguma coisa Tá mandando alguma coisa pra vocês? O que é a antena? É Não Ah, tá aqui atrás Nossa Aí, esse farol, hein Esse aí Tá Ó, padrão Tá Deixa um Deixa eu ver um Um é esse Padrão Padrão é esse aqui Um Nossa Peraí que tô com o switch Mano, o dois tira muito A estética do Silvia, tá ligado? Deixa muito Ele é um carro muito futurista, tá ligado? E Silvia é antigo, pô Não adianta tu querer deixar um carro de 1900 Tá ligado? Futurista Botar um Um painel do Tesla Tá ligado? Fica zap, mano Agora um ficou borrabo Aí, deixa esse Pode botar esse aí Ficou quente Cria Real trem A placa Dá pra mudar não? Que essa placa tá zapiada Dá A padrão é essa aqui, ó É, deixar padrão Pô, em Ankiton Que não sei o que lá das pombas Interior, vamos ver aí Tá, você consegue abrir a porta pra mim? Consigo mesmo, pô Tá, pronto Opa, tu tá meio preso aqui Mas tá só É, tá mec Ó, o design acho que vai mudar o ponteirinho aqui, ó Noo, foi o banco Volta Foi o banco? Volta, aham Ó, padrão Tá, bota o design E aqui Caraca, deixa o design Nossa senhora Pelo menos uma coisa Vou mostrar que esse vídeo foi transparente Como é, chefe? Pelo menos alguma coisa Vai mostrar que esse vídeo foi transparente É, papo, pô Porque, pô, feio não Aí o volante Vai ter um modelo só Deixa eu ver Esse é o padrão Aham E esse aqui Pode botar esse, hein Não muda muita coisa não Mas tá Aí esse Aí o porta-malas vai mudar Não muita coisa Vai mudar aqui em cima, ó Ali, ó Vai ser o padrão Ah, vai E aqui Ah, ele fica de carbono, né? É Hum, interessante Bota aí o de carbono aí pra mim ver como fica Daqui Bota aí Tem como fechar ele? Você consegue fechar o porta-malas? Deixa eu ver se eu consigo fechar Fechei, peraí Feião Não, não, deixa normal assim Ficou estranho Tá Parece que tá sem porta-malas É, tudo Ah, mano, espero que eu não vou botar o teirofolio não, hein, rapaziada Só que esses bonecos é caro pra caralho Quanto custa? Depende Porque, ó Vai Pra mim Do meu bolso Eu vou Já deu 60 mil Pra mim tirar do meu bolso Imagina se eu balançar pra tu Entendeu? Caraca, dona É Também não entendo o preço dos bonecos 60 mil cada boneco? Tem mais Os mais caros é o da frente, ó 45 45 mil esse boneco? Sim Ué, essa praga tá onde? Grudada no vidro, né? Não sei Você não tá vendo na frente, não? Ou perto do volante? Não, tô vendo Mas tudo estranho isso aí, mano É Não, tira aí, pô Tira isso Pelo amor de Deus Porra, o negócio é O negócio de cateado é caro ainda O moleque tá doido Deixa eu ver aqui Ah, tem uma buzina que a gente não mexeu Não sei se você vai querer Bota a de Aquela Da polícia, tá olhando? Tá Coloquei Como é que? A fumaça do Pirineu Bota a 0001 Fechou? É aqui é um azul meio preto 0, 0, 0, 1 É, o último número é 1 Tudo a 0 e o último número 1 Uhum, tá bom Tem como blindar o pneu? Tem Mac Ô, doutor, tem quantos na fila? Por favor Por favor Eu acho que só é eles, mano Aqueles ali de trás? E aqueles ali de trás, você tá falando? Ah, tem aquela cara de morto ali E você ganha Ah, só eles Eu já tô acabando dele Ah, suave, então Mas espera Eu quero blindagem também, né? É, blindagem no pneu? Sim Vai ficar quanto mais ou menos isso aí? Só pra mim saber Com a blindagem, fecha 80 Tá, pode botar a blindagem Tá bom Mais alguma coisa? Não, tem mais alguma coisa O Xenon Pô, chave, né? Pai Xenon, pode botar Mais 35 Tá, pode botar Tem que pedir dinheiro pro John Que quanto que é? Padrão, padrão Tá Essa aqui mesmo, né? Então, mesmo lá Você tem dinheiro? Sim, 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 sim Hum Tenho, mas é de venda Tá, me empresta 100 mil Que eu te devolvo em 5 minutos, tá? Tranquilo Mac, valeu, beijo Tamo junto Valeu Vai dar pra shippar não, tropa Vou ter que lavar meu dinheiro, vai Que o dinheiro tá acabando Tropa A firma tá quebrando, mano Que isso? Quanto vai ficar o todo aí, minha querida? 110 110, qual é o teu pique? É o 520 520 520 520 Visão Mandei Chegou aí? Chegou Deixa eu finalizar aqui É isso Mac Spike a roda eu mudo depois Ainda Finalizei Obrigada, viu? Valeu Tamo junto Valeu, hein, chefe Valeu Ainda É isso Não, mas é roxo Ficou tralha, hein? Se eu rebaixar esse carro Tunar ele, mano Vai ficar psico Psico louco Vamos lá na... O que é que é? Deixa eu entrar aqui no rádio Não tenta contra a Turquia Mas é uma família Filhamos